Ela tem apenas 3 anos de idade e já coleciona uma legião de fãs. A pequena Bianca Cavalcante ficou famosa na internet fazendo um pedido no drive-thru de um restaurante nos últimos dias. O vídeo atingiu mais de 5 milhões de visualizações após uma sequência de gravações em que corrige erros de português na fala dos pais e fazem testes diante da câmera. Em fase de alfabetização, sempre que houve uma palavra ou construção fora da norma culta, a garota corrige automaticamente. A família faz questão de estimular as correções porque além de ser fofo e engraçado, é um reforço para a Bibi, como é carinhosamente chamada, aprender mais na escola. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe.